Está já posicionado de forma mais à frente e o Vitinho ganhou, ganhou a dividida, entrou na grande área, cruzou, apentou, goooooooool! Do estreante Marinho, numa jogada em que o Vitinho acreditou até o final, se recuperou, ganhou a dividida do Ayrton Silva, rolou com o açúcar, Marinho! Ele chega batendo na entrada da área, deslocando o goleiro Fernando Reveja, Marinho, para cair de vez nas graças do torcedor do Flamengo! Ela vai chegar no Vitinho, atrás Pedro! Goooooool! Goooooool! Colocou na frente, o lance é bom, cruzamento, Gabi! Goooooool! Goooool Flamengo! Goooooool! Goooool! 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 o balão rasteiro para escorar e mandar para o gol e o Atlético está em vantagem a assistência do Fábio Gomes funciona o seu ato já autoriza correu Arana para batida no canto do Atlético bateu rasteiro no canto colocou a bola um goleiro foi para o canto certo a rede do Berlândia mais uma vez campo molhar rolando um pouco mais escanteio cobrado na área o toque de cabeça do Vitor Mendes tenta de novo soltou tentou bater Fábio Gomes gol chorado 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 do Atlético minutos no segundo tempo na cobrança do escanteio Vitor Mendes tenta uma vez 5, 6 jogadores na barreira campar de canhota bateu colocado que golaço GOOOOOOOL presenteou o São José novo cruzamento a chance para o empate GOOOOOOOL Bruno Jesus passe na frente para o campaz o goleirão saiu Janderson e Diego Souza Diego Souza tocou GOOOOOOOL GOOOOOOOL com o cara que vai compartilhando com a galera vem equipe do ABC para cima olha só primeira chegada gol do ABC o Alisson no primeiro minuto de jogo tá lá nas redes de bola do Marielso vem chegando a equipe do Camaleão do Vale para fazer o empate Marielso gol do PENALTI PENALTI PENALIDADE MÁXIMA empate Ivanaldo partiu para a bola gol 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 jogadores do ABC se movimentam lá na área vem jogada ensaiada pode surgir o segundo olha só pra trás olha o gol do ABC gol 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 Richardson tá lá nas redes do Edgazão na jogada ensaiada o toque agora é 3 contra 3 vem chegando o zagueiro olha sobrou com o Kelvin para fazer o terceiro gol 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 O centro-avante da equipe do... ... hoje vai jogando pelo tricolor de Natal. Olha por ali, a bola tá viva, chega a bancada! A bola tá viva! Viajou a bola por ali, a defensiva do Força... Vacilou! Gol! Ele que tem velocidade, encontra dentro da área, vai chegar, vai fazer defesa! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol!